Eu queria entrar nesse assunto aqui, ó. A Camila Belegante falou, Leônil, estão acompanhando as notícias sobre as tempestades que estão acontecendo no sul do país esses dias? Está feia coisa por aqui. Dias seguidos de chuva muito violenta, rios transbordando. É bizarro o que está acontecendo no clima do Brasil, né? A gente está vendo enchente no sul e uma seca avassaladora na região amazônica. É o segundo pior ambiente respiratório do mundo e que a galera não está respirando há dias, né? Porque não é um negócio que é uma semana, um incêndio e passou. Pelo que eu li, tem no início do mês que isso começou. São semanas com essa situação. Parece que Manaus está feio mesmo. Está sufocando de tanta fumaça. Aí tem a galera de Santa Catarina falando que está com inundação. E são duas situações terríveis, né? Porque a galera de Manaus, principalmente, a gente se identifica muito com vocês. Porque aqui, quando a gente recebe incêndio do interior e da Califórnia... É, a gente cheira a fumaça aqui do povo. É terrível. É horrível. E não tem para onde você correr. E eu acho que essas tragédias, elas têm que ser vistas, né? Ter visibilidade, visibilizadas. Por quê? Enquanto isso acontece, enquanto vocês vivem essa tragédia do ar e que a gente sabe que dá efeito na saúde, as pessoas são internadas, tem gente que vai adquirir problema respiratório para o longo da vida. Enquanto isso acontece, tem gente ganhando dinheiro com isso. É basicamente os lucros privados e os... Prejuízos socializados. Prejuízos públicos, né? Socializados coletivizados. Então, a gente tem um problema muito grave no Brasil hoje, que é, a gente tem uma elite, e aqui a gente vai separar, a gente tem o agronegócio, e eu gosto muito da expressão que a Marina usa, que é o ogro e o agro. Você tem o agro que entende que ele também tem responsabilidade, porque se tudo acontecer de errado no meio ambiente, esse agro morre. E você tem o ogro, o negócio, que não está nem aí, que vai botar fogo na floresta para expandir pasto, porque depois o dono vai morar em Miami, entendeu? Ele não vai lidar com a situação do calor, não vai lidar com a situação do ar, ele não está aí respirando esse ar. Ele é podre de rico e ele está em outro lugar. É, não. Essa é a galera que gasta campanha combatendo essas noções ambientalistas, né? De você ter que preservar a natureza. Aquela coisa que a gente aprendeu na quarta série da escola, que agora virou coisa de comunista. É uma galera que tem muito dinheiro, né? E aí eles ganham esse dinheiro e eles têm dinheiro o suficiente para escapar dos efeitos nocivos dessas coisas, enquanto a população sofre. E quando a gente fala em dinheiro, é muito dinheiro. Não é nível de pequeno produtor, né? Você tem verdadeiros impérios que são ligados ao lobby político. É uma galera que tem tanto dinheiro que eles dominam a cadeia de decisões. E é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o Congresso Brasileiro na mão dessa galera. Quando você pega esses parlamentares que votam para derrubar leis de proteção ambiental, que votam pelo marco temporal e rola muito dinheiro para desinformar a população, entendeu? Rola muito dinheiro para falar mentira, dizendo que se não aprovar o marco temporal, os indígenas vão requerer a sua propriedade, a sua cidade. Tudo isso é financiado por essa galera que bota fogo na floresta e que não está aí respirando o ar que vocês estão respirando. Então, assim, esses momentos que a gente... Como é que a gente faz, né? A gente veio de um período governamental em que houve total sucateamento de quem previne incêndio na floresta. Vocês viram isso acontecer. Era fiscal do Ibama que ia multar e acabava rebaixado ou exonerado, perdia o cargo comissionado, perdia gratificação e era posto na geladeira em algum canto. Você viu a estrutura do Estado ser desmantelada justamente por isso, porque o grupo que estava no poder estava aliançado com essa galera. Acabaram com a fiscalização, acabaram com órgãos, sucatearam os órgãos e, além disso, incentivaram, com essas mentiras e tudo mais, ações predatórias da iniciativa privada da floresta. E o lance é isso. Precisa mobilizar para o momento anterior à tragédia. A gente precisa mobilizar para fazer pressão nessa galera. Porque existe também um sentimento de pessimismo diante do poder financeiro e econômico. Mas, gente, o que elege essa galera, no fim, é o voto. Então, se houver uma mobilização, e aí eu falo de mobilização política mesmo de base, sabe? É você que entende o assunto, conscientizar a pessoa que está do seu lado. Por que esses discursos prosperam tanto? Os discursos mentirosos contra a preservação? Porque circulam no WhatsApp. Porque circulam de... É o seu tio que recebe uma fake que repassa para a sua prima e circula assim. Do mesmo jeito, você entende o problema? Você consegue conversar? Você conscientiza a pessoa? Fala, olha, esse ar que você está respirando aí é porque o infeliz do presidente da Câmara está votando um negócio que está facilitando o desmatamento e tirando punição de quem bota fogo na floresta. Não tem como negar o fato. O ar, a cidade, está tomada de fumaça. Não tem como negar essa situação. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é, nesse momento, buscar esse contato, conscientizar a galera para que, quando chega no momento de votação de um projeto importante como esse, haver reação e pressão política. Eu sei que é muito difícil lutar contra o poder econômico, mas a gente tem na história vitórias contra o poder econômico. Pequenas, poucas, mas é o que mantém a gente ainda. E eu acho que é o único caminho. Nós não temos muita escolha, não. Eles conseguem controlar a opinião pública de forma muito fácil, né? Se você pegar, por exemplo, de onde você acha que essa ojeriza que a galera tem pela Marina, em vários lugares você vê, né? Ah, que só aparece na eleição, que não sei o quê. Isso é financiado. Isso tudo é financiado, porque o povo sabe que ela tem um discurso constante em pró do meio ambiente, que ela está avisando sobre essas coisas há muito tempo. Mas agora, o que acontece? A gente vê os resultados disso e o que é esse interesse especial, né? Esse interesse, esse dinheiro que está por trás, essas coisas, quer te convencer agora a adquirir só. Ah, não, isso é passageiro. Aconteceu uma vez, não. Quer dizer, você de Manaus, acostume-se, porque vai ser assim mais vezes. Só vai piorar. Todo mundo sabe. Até agora foi assim. Começou com calor? Não, é só uma variação cíclica aí que acontece do planeta. Tem problema não, tal, tal, tal. Só está piorando. A gente teve o episódio, né? Porque eles costumam falar do El Ninho e Laninha, que são realmente esses movimentos cíclicos. Mas eles são cíclicos, só que estão se tornando gradativamente mais severos. Então, assim, eles vão se tornando mais agressivos por conta das mudanças climáticas. Mesmo sem eles, a temperatura foi medida. Inclusive, eu te mandei um artigo, né? Olha como é que está nos polos. Tipo assim, isso aqui é primavera, não é verão ainda. Nós estamos no outono e vocês na primavera. Pensa. Então, assim, ou a gente freia ou... Lascou. Lascou. Se aqui está ficando quente, o Brasil vai ficar insuportável, cara. E a população, normalmente quem é pobre, tem menos condição de contrapor os efeitos nocivos desse aquecimento global. Isso tudo está acontecendo e aí quem justifica isso é não, é porque a gente precisa produzir riqueza, a gente precisa plantar. Isso é uma falácia, é uma mentira, porque para produzir mais, o Brasil não precisa desmatar mais nenhum alqueire de terra, de floresta. Ao mesmo tempo que é um baita tiro no pé, porque sem floresta não tem agro. Sem a Amazônia funcionando como fonte de chuva para o resto do país, o Brasil deixa de ser fértil. Vira um deserto, gente. Está postando todas as fichas justificando por causa da economia, é a mesma lógica da época da pandemia. Ah, a gente tem que proteger a economia, é saúde ou economia. Eles criam uns dilemas que não fazem o menor sentido. Você protege a economia protegendo a vida das pessoas, você protege a economia protegendo a floresta. Ao contrário, é tragédia, ao contrário, é miséria, é morte. Isso sim, não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus. É toda ciência e todo conhecimento sistematizado da humanidade. A preservação, ela é uma responsabilidade conjunta do federal e dos estados e dos municípios. Quem está querendo resolver? Porque você tem que botar brigadiça, você tem que botar gente para pagar o fogo, mas mais do que isso, você tem que punir quem botou fogo. Essa galera que botou fogo, que ganha com isso, está sendo multada para que o dinheiro que eles, para perder dinheiro e esse dinheiro reverter em tentativa de amenizar esse dano, porque é isso que tem que acontecer. O cara está causando um prejuízo que vai afetar a vida de todo mundo, ele tem que se responsabilizar onde dói no bolso dele. Eu vi que a Polícia Federal prendeu algumas pessoas envolvidas em incêndio, né? Esses caras têm que ser cobradas. Não tem outro caminho, sabe? Isso é utópico o que eu estou falando? Completamente. Eu acredito que eu tenho otimismo de que isso vai acontecer, que a população vai ficar consciente e vai cobrar? Não tenho, mas eu tenho esperança. Esperança é você agir de acordo com o que você acredita que é o caminho, porque é seu dever fazer, basicamente. Não é que eu tenha otimismo e fé de que vai acontecer, não, mas eu tenho esperança, que eu tenho que agir desse jeito. Mas se todo mundo tiver esperança e agir nesse sentido, alguma mudancinha a gente consegue. Uma mudancinha a gente provoca.